Olá! Se você tem dúvidas sobre como fazer ou como funcionam as contribuições na Kikante, hoje vamos te explicar tudo o que você precisa saber. Em primeiro lugar, fique tranquilo. Se você gostou de alguma campanha ou se interessou por uma recompensa, não precisa ter medo de kikar. Nós possuímos o selo de site seguro e todas as informações da nossa plataforma são protegidas. Você está em segurança! Na Kikante você pode contribuir para qualquer campanha, desde que ela não esteja encerrada. Clique no botão Participe, escolha o valor ou recompensa desejada e decida como quer pagar. Você pode optar por PICX, cartão de crédito ou boleto bancário. Se quiser, também é possível parcelar o valor em até 12 vezes, usando o cartão de crédito. Se você tem dúvida sobre como escolher uma campanha de vaquinha online para contribuir, nossa dica é que você estude a apresentação da campanha, avalie o projeto, visite as redes sociais, sites, blogs e somente depois. Quando estiver se sentindo seguro da sua decisão, volte para contribuir. Na Kikante você não é forçado a fazer nenhum cadastro para contribuir e as informações solicitadas são apenas para validar o seu pagamento. Além disso, você também pode optar por realizar uma contribuição anônima ou mesmo manter o nome aparecendo, mas esconder o valor doado. Todas essas opções podem ser escolhidas por você no momento da contribuição. Por fim, para ter certeza que o seu Kik foi realizado com sucesso, é só conferir a mensagem de confirmação que você receberá no endereço de e-mail informado no momento da contribuição. Também é possível acompanhar essas informações dentro da nossa plataforma, no seu painel de controle. Para acessar, basta entrar na sua conta na Kikante usando o e-mail informado na hora da doação e clicando em Esqueci Senha para gerar uma senha de acesso. Viu como é fácil contribuir e fazer o bem? A Kikante é a plataforma dos maiores recordes de arrecadação e a única premiada internacionalmente. Meta Kikante, um bilhão para o Brasil. Faça parte da plataforma onde causas, projetos e artes se encontram para a realização dos mais diversos sonhos.